Querida colega professora, querido colega professor, eu venho aqui apresentar para vocês este meu último livro, que é o mais novo livro. Ele já tá na terceira edição e eu venho aprimorando para apresentar elementos que facilitem a vida do aluno, inclusive. Ele tem todo o conteúdo de direito de família, do mais tradicional ao mais contemporâneo. Além de associar elementos da psicanálise, que é consideração do sujeito de direito como sujeito de desejo, eu também trago elementos da arte, uma linguagem artística, o que eu chamo de filmografia. Ao final de cada capítulo, além do resumo, tem uma filmografia, ou seja, a indicação de um filme correspondente àquele tema. Tenho certeza que você vai gostar. É uma coisa diferente, mas ajuda muito na nossa didática, na forma de ensinar, de cativar os alunos, a gostar daquele assunto a partir de um determinado filme. São quase 200 filmes que eu indico aqui, correspondente a esses filmes e séries, correspondente a esses respectivos temas. Se você gostou, se você faça, ou se tiver algum comentário, alguma sugestão, comunique-se comigo. Eu espero você. Pode se comunicar comigo lá nas minhas redes sociais, especialmente no Instagram, Rodrigo da Cunha Pereira, e eu fico aguardando o seu comentário. Espero que goste. É isso aí. Até já.